Esse é o setor de seminovos da Lepark, aqui da Mário Torinho, e olha, deixa eu te contar que você vai gostar de comprar um seminovo aqui, porque todos tem qualidade, garantia de procedência e um preço bem competitivo. Exatamente, essa semana nós estamos com uma campanha zerar o estoque de seminovos, então o cliente vem pra cá que vai fazer um baita negócio. Olha, tem certeza disso, então aproveita. Alguns exemplos começam aqui no Compacto Econômico, é o Palio. Isso, um Palio Fire 2010, 4 portas, com ar quente, limpador e desembaçador traseira, apenas R$19,900. R$19,900, tem outro Palio também, preto? Isso, esse é um Fire também, só que esse é 2 portas, 2009, com ar quente, apenas R$17,900. Legal o preço também. Agora, pra quem tem família grande, tem aqui um da marca. Isso, uma 207 SW XRS com roda de liga leve, farol de neblina, ar, direção, vidro, trava, baixa quilometragem. Bem conservado esse carro. De R$34,900, esse carro, apenas R$32,500. É, realmente tá caprichado aqui o desconto pra você trocar de carro, então vem pra cá. Mário Torinho? 14 e 24. E o telefone? 3331-6500. Porra, ele é parque!